A colisão frontal entre as duas motocicletas ocorreu por volta das 5h30 da manhã de domingo na Avenida Blumenau, no Jardim dos Ipês. De acordo com o sargento bombeiro militar Marcos Luiz, o acidente foi bastante grave e André dos Santos Rodrigues, de 23 anos, condutor de uma das motos, morreu na hora. Já o casal, que seguia na outra moto, chegou a ser socorrido pelos bombeiros. O homem estava grave, quando chegamos aqui ele estava em cima da moto, com as pernas fraturadas, ele estava com múltiplas fraturas pelo corpo, generalizado. Como ele estava mais grave, levamos primeiro, fizemos uma imobilização da segunda vítima, que é uma moça, uma menina. Ela estava inconsciente, mas estava tendo resposta verbal, apropriada a dor, com fratura na região pélvica e no braço. Fizemos uma imobilização e caminhamos para o regional. Horas depois de ser conduzido para o hospital, Wanderson da Silva, mais conhecido como Vandinho, de 20 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e morreu. Já sua namorada, Jennifer Silva, de 15 anos, sofreu fratura na mandíbula, no fêmur e no braço. Ela permanece internada no hospital regional, aguardando cirurgia, e não corre risco de morte. Segundo informações da polícia militar, André, que morreu na hora, se deslocava para o Jardim dos IPs, para ajudar os amigos que haviam se envolvido em um capotamento no bairro. No caminho, ele se acidentou e morreu. No carro que capotou, estavam quatro pessoas. O motorista, que teria perdido o controle da direção, fugiu do local. E os outros três ocupantes foram socorridos pelos bombeiros.